A experiência de uma corrida de rua agora estará em Tapes. É o circuito Tapes Run que será realizado em domingo, no dia 7 de maio. As inscrições podem ser feitas no site onlinecomunicações.com.br ou na Academia Japur Esporte Fitness, na rua Professor Luiz Vieira, número 1118, em Tapes. O programa Conexão já mostrou para você como ser um empreendedor aqui em Tapes, mostrando como funciona a Sala do Emprego, que é uma parceria da Prefeitura Municipal de Tapes, com o Sebrae. Pois agora, nas sextas-feiras do programa Conexão, nós vamos mostrar os resultados, ou seja, os empreendedores que colocaram a mão na massa e que estão abrindo o seu próprio negócio. E vamos começar, porque hoje é sexta-feira, com o Parador Pub. Um pub, um bar, que funciona aos finais de semana e que vem trazendo uma programação cultural que tem como missão criar um bar para diversas gerações tapenses. Ficar no mercado por 10, 20 ou quem sabe até 30 anos. Quem toca tudo isso é o empresário, o produtor Cândido Medeiros Nunes, que mora em Porto Alegre, mas está sempre em Tapes, é um cidadão tapense, morou aqui, estudou aqui em Tapes, mas também tem os seus negócios em Porto Alegre. E quem fica tocando são os seus pais, Elias Nunes e Teresinha Medeiros. O bar Parador Pub tem sido um marco aqui na região, tem sido um marco na cidade, por destacar a cidade de Tapes com diversas notícias na mídia, como Zero Hora, Correio do Povo. Por exemplo, nós tivemos nos últimos verões o Rafa Machado, da Chimarrutes, o Rafael Malenotti, da banda Acústicos e Valvulados, diversas programações, o Parador Pub também inaugurou aqui em Tapes, como os talk shows e os stand-up comedies, que tem também no bar, inaugurando uma nova versão, um novo modelo de entretenimento aqui na cidade de Tapes. Esse empreendimento não é daqueles que funcionam das oito da manhã às seis da tarde, pelo contrário, agora ele está aqui quietinho, mas quando chega a sexta-feira e o sábado, quando chega a noite... Tchau! 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 Tchau!